Uma das maiores dificuldades que eu vejo aqui, principalmente na internet, em alguns comentários, é uma coisa chamada capacidade de abstração. Entenda, para a pessoa entender a respeito de eletromagnetismo, poder de cocriação, pensamento, manifestação, a pessoa precisa ter capacidade abstrata. Por exemplo, se eu pedir para você que está me assistindo agora, imaginar um elefante rosa, com tromba de cor amarela, você vai ter que... esse tipo de elefante não existe. Então você vai ter que mentalizar, vai ter que pensar, vai ter que imaginar, vai ter que abstrair esse tipo de pensamento. E aí é que está a grande dificuldade. Por isso que muita gente fala assim, ah, essa questão de cocriação é mentira, isso não funciona, esse tipo de coisa. E eu sempre faço aquela pergunta, existe alguma coisa nesse plano que não foi criada através de um pensamento? Olha ao seu redor qualquer objeto, por exemplo, essa blusa. Alguém antes não teve que imaginar na sua cabeça para depois passar por papel e depois fazer todo o processo de construção? O seu celular, alguém não teve que primeiro imaginar o seu desenho? Então tudo que você imagina, carro, tesoura, tudo que você vê ao seu redor, passou antes por um pensamento. Isso é a capacidade de abstração. Só que o que acontece é que o mundo que nós vivemos, que é refletido através de como o coletivo pensa, como a grande maioria das pessoas pensam, a mídia, todo o acervo de informações que você recebeu desde quando você era criança, converge para que você apenas pense de maneira material. Até mesmo a questão da crença em Deus está toda deturpada, porque a grande maioria das pessoas imaginam Deus, imagina Deus pelo seu próprio raciocínio. Como está escrito assim, Vocês me tiram por si mesmo. Quer dizer, vocês imaginam Deus de acordo com o que vocês raciocinam, de instruções que vocês leram em algum livro, em alguma coisa. Então o mundo está repleto de racionalismos, de materialidade. Só que você tem que entender que nós somos seres espirituais e que estamos passando por uma experiência humana. Esse plano aqui onde nós vivemos é composto de material, mas também é composto de espiritual. E o material, ele nada mais é que um reflexo do espiritual. Ele é uma vibração menor do espiritual. O plano espiritual, ele vibra em uma frequência extremamente elevada. Uma frequência que está tão elevada que nós não conseguimos perceber por estarmos presos nesse invólucro desse corpo aqui. E tudo isso que nós enxergamos, ele vem desse mesmo campo vibracional, só que um campo vibracional menor, para que nós consigamos tocar, nós consigamos ver. Então, todos os estímulos do seu corpo, tudo que o observa, converge e, como é que eu posso dizer, se impõe para que nós pensamos que as coisas acontecem por acaso, que tudo é material, que a gente é vítima, e que as coisas são criadas para a gente. Quando eu falo que são criadas para a gente, é o seguinte, essas coisas foram postas no meu caminho. Ninguém assume a responsabilidade de ser responsável pelos seus atos. E aí entra naquele processo de transferência que eu já falei a respeito. Onde a gente coloca a culpa em Deus, coloca a culpa em tudo e qualquer coisa, menos na gente mesmo. Se você for parar para pensar, se você for estudar, qualquer área da atuação humana, por exemplo, você vai estudar alguma arte marcial, por exemplo, o boxe, você vai ver que aquilo que você intui, aquilo que você vê nos filmes e tal, é bem diferente quando você vai estudar. Aí você vai ver que a ação que você vai tomar vai ter que ser totalmente contrária ao seu impulso natural. Certo? Assim serve para o cozinheiro, para o eletricista. Ah, eu pensava que era assim. Aí quando você estuda, mas não é assim, é de outra forma. Todo mundo pensa que é assim, mas não é. Então se você for observar, quanto mais instruções você tem em qualquer área, você vai ver que a forma como você age para ter resultados positivos é totalmente contrário à intuição, à grande corrente, o que a grande massa pensa, o que você pensava, o que você viu na televisão. Então, não é para ser diferente no processo de criação. É muito abstrato, é muito difícil para algumas pessoas imaginar que ela vai escutar alguma frequência e vai conseguir mudar o seu campo vibracional e manifestar aquilo que você quer. É muito difícil as pessoas entenderem que elas são co-criadoras da sua realidade, que o seu pensamento, aquilo que você emana, cria. É que é uma capacidade de abstração muito grande e uma informação totalmente contrária a tudo o que ela viu desde quando era pequeno. Tudo o que é novo, diferente, a gente tende a ressachar, a gente tende a expulsar, a teogerizar a respeito daquilo. A gente tende a ser cético. Tudo aquilo que é parecido com algo que a gente já viu, a gente tende a abraçar, porque você já viu diversas vezes. Agora, como a gente está falando de algo extremamente elevado, você nunca irá escutar isso da grande maioria das pessoas, você nunca vai escutar isso da mídia, da corrente global, porque se fosse assim, nós não estaríamos aqui nesse plano e as coisas não estariam da forma como estão. O mundo teria uma sociedade muito mais elevada, onde nós não teríamos problemas de fome, de miséria, de doença. Mas existe um plano espiritual dos negativos para essa terceira dimensão para que as coisas fiquem assim. É um tipo de escravidão. É isso que você precisa entender. Então, se você quer ter um resultado contrário ao que você vem obtendo, e geralmente você pode estar obtendo tristeza emocional, pobreza, desentendimento, desencanto, várias coisas ruins. Se você quer ter um resultado contrário, você vai ter que pensar totalmente diferente. É o que eu sempre falo. Se você quer obter resultados diferentes, mude aquilo que você está emanando. Se você sempre pensar da mesma forma, se você sempre emanar da mesma forma, você sempre vai obter os mesmos resultados. É impossível, tá? É loucura você fazer as mesmas coisas e obter resultados diferentes. Isso é loucura. Tá? Então, assim, as pessoas deveriam, pelo menos, testar, dar esse crédito. Nossa, isso aqui é totalmente o contrário ao que eu já imaginei. Isso aqui pode trazer algum problema para mim? Não. escutar um som, uma frequência, eu tenho que pagar alguma coisa? Não. As frequências estão de graça. Então, vamos testar? Vamos testar.